Hoje é dia de ensinar receitas para vocês brilharem na cozinha. O Receitas que Brilham traz uma sobremesa italiana da Toscana, uma panna cotta, com calda de avelãs. Eu adoro sobremesas versáteis e muito fáceis de fazer, e eu tenho certeza que você também. Essa panna cotta começa assim, fazendo uma calda de Nutella com chocolate, creme fresco. E a panna cotta propriamente dita leva leite condensado, leite, creme fresco, gelatina em folha e extrato de baunilha. Começando pela super calda de Nutella, duas aliadas, muito fashion, fundo triplo. Uma delas eu vou estentar a água para hidratar a gelatina. E a outra eu vou fazer a nossa calda. Colocar o creme, o chocolate e a Nutella. Olha só essa calda de avelãs. As avelãs são muito famosas na Toscana, inclusive sorvetes italianos. Tem muitos deles que levam avelãs. E agora, só no calor da panela, que a saliada aqui esquenta por igual, ela vai terminar de derreter e a nossa calda está prontíssima. Brilhante, linda. Vamos agora para a panna cotta. Creme fresco, extrato de baunilha, o leite, o leite condensado. Quem quiser fazer no mixer ou no liquidificador essa mistura, mas não precisa, né? É muito facilzinha, ela já dissolve, olha aqui, ó. Muito rápida. E agora está na hora de dissolver a gelatina. Água quente. Eu estou usando uma gelatina em folha, vocês podem usar a gelatina em pó. Dá para usar também a gelatina em folha vermelha, que fica incrível, fica uma panna cotta colorida. E agora a gelatina bem dissolvida, vou despejar ela aqui. Mistura bem, colocar nas forminhas. Eu passei um pouquinho d'água nas forminhas para ela não grudar, mas ela não costuma grudar. Outra calda incrível para essa sobremesa é uma calda de frutas vermelhas, também muito típica, temperadinha com um pouquinho de cassis. Dá para fazer também uma panna cotta grande, numa forma de furo no meio, também fica bem bonita para servir na mesa. Geladeira. Show time! Panna cotta, muito fácil. Essa daqui, vamos tirar essa daqui. Para soltar a panna cotta, é bom a gente fazer essa passada de faca aqui. Vocês estão vendo essa consistência da panna cotta? Ó, não é para ela ficar um pudim duro, tem que ficar com essa consistência. Agora sim, vocês vão ver o que é uma calda de Nutella. E aí, vamos dar show na cozinha então essa semana fazendo uma panna cotta diretamente da Toscana para o Receitas que Brilham? Não vou resistir, vou ter que provar. Mas antes, inscreva-se no canal e compartilhe, por favor, receitas na descrição do vídeo. Beijo e bom apetite. A charada do dia é o que está em cima da panna cotta? O troço de viagem são sementes de chia com chocolate. Deliciosas!